João Pega e seus mitos amestrados cantando como um macaco A minha palmeira é muito maneira e sim Mas no meu deserto você foi o oásis que eu achei Você fica louquinha quando eu descasco a banana Picas tão tontinha que a tua calda pão Como macaco gosta de banana, eu gosto de você Boteia picas debaixo da cama pra depois comer Minha macaca tinta, que bacana, o tempo seu aqui não me engana Você é macaca gosta de banana, você gosta de mim Como macaco gosta de banana, eu gosto de você A minha macaquinha vem dançar comigo um twist Bem agarradinha desse jeito ninguém resiste Como macaco gosta de banana, eu gosto de você Boteia picas debaixo da cama pra depois comer Minha macaca tinta, que bacana, o tempo seu aqui não me engana Pois é macaca tinta, que bacana, o tempo seu aqui não me engana Pois é macaca gosta de banana, você gosta de mim De banana Como macaco gosta de banana, eu gosto de você Boteia picas debaixo da cama pra depois comer Minha macaca tinta, que bacana, minha macaca tinta, que bacana, o tempo seu aqui não me engana Pois é macaca tinta, que bacana, o tempo seu aqui não me engana Como macaco gosta de banana, como macaco gosta de banana Como macaco gosta de banana, eu gosto de você Dá bananinha pra mim, bicho Dá bananinha pra mim Olha lá, o programa continua Olha lá